Agora vamos para um teste bem simples, mas não menos importante, que é a gente testar números. Se um número é maior ou menor que o outro, maior ou menor que uma expectativa que a gente tem. Vamos aqui na nossa pasta teste e vamos criar um arquivo chamado número.teste.js. Qual vai ser a nossa demanda? A nossa demanda vai ser o seguinte, o número deve ser maior que 10. Essa é a nossa demanda. Então vamos criar aqui o nosso matrix, o nosso teste. Vamos aqui, criar a nossa assinatura. Vamos colocar aqui, o número deve ser maior que 10. Aqui embaixo vamos colocar a nossa expectativa. Opa! Nossa expectativa, que aqui vai ter o nosso número. E vamos a um novo parâmetro chamado to be greater than. Maior que 10. Ok? Temos aqui dado que um número deve ser maior que 10. Essa é a nossa expectativa de teste. Vamos ver o que vai rodar para a gente. A gente salvou o nosso arquivo, vocês podem ver que o nosso teste, nosso feedback aqui... Opa! Vamos só tirar esse detalhe aqui, que ele colocou para a gente automaticamente no meu editor aqui. Vamos salvar novamente. O que ele apresentou para a gente? O que ele apresentou para a gente? Número não foi definido. Vamos então definir o número aqui. Número. Uma const. Vamos deixar ela com... Vamos já colocar o valor direto. Vamos colocar 11 aqui. Salvamos. Vamos ver aqui. O que ele apresentou de erro para a gente aqui. Aqui. Temos um erro de digitação. Aqui vai um erro de greater. Vamos salvar novamente. Passou o nosso teste. Então aqui a gente conseguiu verificar, a gente está conseguindo verificar se um número é maior que o outro. É bem simples, eu sei. Esses vídeos, eles são apenas para quem está iniciando na parte de TDD. Então, parte de programação também eu fiz de uma forma bem simples. Que aos poucos você pode ir aprofundando, você vai estudando a documentação do Jest, por exemplo, e vai melhorando seus testes. Vai tornando eles mais complexos. Bom, vamos comentar esse cara aqui, essa demanda, certo? Vamos comentar aqui essa demanda. E agora a gente recebeu a seguinte demanda. A mesma coisa. O número deve ser menor. Vamos copiar aqui. Fica mais rápido. O número deve ser menor que 10. Menor que 10. Mais uma vez, vamos criar o major. Com a assinatura do nosso teste. Como sempre. Ok? E aqui a gente coloca a nossa descrição do nosso teste. O número deve ser menor que 10. Vamos criar aqui a nossa expectativa. Número. E vamos para o to be. To be. Less than. 10. Vamos salvar. Com certeza ele vai dizer que não foi definido. O número não está definido como apareceu anteriormente. E vamos criar a nossa const. E vamos criar a nossa const aqui com o número 9. Vamos salvar. Ele vai automaticamente rodar o nosso teste. Beleza. Está passando. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos colocar aqui 8, por exemplo. Vamos salvar. Ele automaticamente vai dar o feedback para a gente. Aqui. A expectativa é essa. E o que recebeu foi essa. A expectativa é que fosse menor que 8. Ele recebeu 9. Vamos então colocar aqui 10 novamente. E ele vai apresentar nossos erros. Beleza. Finalizando por aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Quem está iniciando na área de programação. Possa ter pelo menos algum conhecimento. Possa dar o primeiro passo. Que eu possa ter ajudado vocês a dar o primeiro passo. Na área de TDD Framework. Just no Node.js. Beleza, pessoal? Se gostou, deixa um like. Compartilha. E se inscreve no nosso canal. Beleza? Um abraço.